Eu não sabia mais sonhar, eu preferia só ficar Eu não diria, hein? Tô bem, então Vou embora? Vamos, só se for agora Então pai, você sabe que a gente não pode casar na igreja, né? Então a gente vai ter uma união civil E a gente queria que o senhor, que o senhor fizesse uma benção Uma benção pra celebrar a nossa união Eu quero que o momento mais importante da minha vida Seja celebrado pelo senhor, pai O senhor que me escolheu, né? Que me criou O senhor que me faz agradecer todos os dias A Deus por ter colocado o senhor na minha vida É você que é a coisa mais importante que Deus me deu, viu? Claro que eu sei Eu só não sei se eu vou me conter na hora da mesa, né? Se for gente ali Deus abençoe vocês sempre Eu tô no convento, querido Eu precisava colocar minha cabeça no lugar, sabe? Afastar os pensamentos ruins e trazer de volta os bons sentimentos O Juliano tá organizando o casamento, viu? Ele queria muito que você estivesse aqui Pode falar pra ele que eu vou pro casamento dele A Dora ligou, filho Ela tá num convento Você falou do casamento pra ela? Eu falei, minha filha E ela disse que vem pro seu casamento O Reinaldo Eu não coloquei o nome dele na lista de convidados ainda Mas eu tava pensando em chamar ele Reinaldo, seu ex-marido Pai das suas filhas Quero que faça parte da sua vida Não tem problema nenhum Você é o ser mais incrível que eu já conheci, sabia? Você acha que a Doralice vier mesmo? Bom, ela disse pro meu pai que sim Eu fico do meu lado na cerimônia Eu amo você, sabia? Eu amo você mais ainda Eu me sinto confortável Eu me sinto confortável To the bottom of the sea Come on down here Essa canção Mostra ou explica meu coração Saber Como Tá bom, palmas pro teu pai Vai Que lá Eu Que a vida me trair Inacreditável Eu me sinto confortável O que jamais me ve seek ا Convites entregues E noivos exaustes Muito divertido, ué Na casa um bolinho, um suquinho, um cafezinho Desse jeito, no dia do nosso casamento Eu vou estar parecendo uma baleia Mas a baleia mais linda, mais gostosa Desse mundo Tá chegando o dia, eu tô com a sensação De que a gente não fez nem a metade ainda Não vai dar tudo certo, fica tranquilo Ah, tá faltando uma coisa aí O quê? Eu quero tudo como mano figurino, amor Tudo que eu tenho direito Você já teve tudo que tem direito Você que pensa, tá? É a tua mãe, hein? Será que ela vem mesmo? Sim, né? Meu pai disse que ela vem Tem que estar preparado, Juliano Caso ela não venha, né? É, eu sei Ela não ia fazer uma coisa dessa comigo? Claro que ela vem, vai dar tudo certo Vai, vai Querida madre, eu sei que vão estranhar Eu ter partido tão cedo Levando a bebê e a sua mãe No entanto, estou ansiosa Pra conseguir um abrigo Pra deixar as duas Enquanto eu procuro o juizado Da infância e juventude Pra me informar Como devo proceder Pra adotar a pequena Beatriz Beatriz Aquela que traz a felicidade Por isso eu vou fazer o possível Pra adotá-la Mila, aconteceu alguma coisa Com o meu vestido de noiva A cabra Ela não ficou aqui outro dia? Ela tentou comer um pano de prato Nada dessa cabra Comeu o meu vestido de noiva Mila, é por isso que eles não chegam nunca É isso que aconteceu Me dá o telefone A gente vai cancelar o casamento Me dá o telefone Chega, me dá o telefone Chega, me abre Mãe, é Pronto, tá vestido de noiva aí Olha que lindo Mãe, é lindo É o vestido mais bonito Que eu já vi em toda a minha vida Você é um gênio, sabia? Você é um gênio, viu? Filha, muito obrigada Obrigada, viu? É um gênio Você tá muito linda, mãe Você tá linda Vocês acham mesmo? Eu não tô ridícula Ai, não Ok, vamos fechar Não tá dando, gente Eu acho que tu já tem uma guardadinha Calma, ela é filha, Danila Vai Oi, amor Tá um vestido de noiva Pode ver Ah, tá Dá sacio Tchau Levanta, mãe Eu sabia Eu tenho certeza que ele viu Meu casamento vai ser um... Ai, deixa de ser louca, mãe Você passou o The Flash aí se jogando Eu nunca vi isso É verdade Ele nem viu Me dê um pouquinho Vai, mãe, ajuda Vai, mãe, ajuda um pouquinho Ai, gente, não dá, gente Vou ficar um dinossauro Uma dinossauro Até o dia do meu casamento Eu sabia que não ia dar certo Eu sabia Não, mãe Para Respira Devagarinho Não precisa chorar, mãe A mãe vai estar mais calma Posso entrar? Calma Eu não quero mais me casar, Juliana Eu vou fazer um papel ridículo As pessoas vão rir de mim E o vestido também não serviu Eu tô gorda Eu tô velha demais pra casar, Juliana Eu tô insegura, sabe? Eu tô nervosa Gente, eu tô... Presta atenção Eu amo você Pra mim, tanto faz Se a gente vai ter uma festa Um cerimônio, um casamento Desde que no final de tudo A gente fique junto pra sempre Se você não quiser usar o vestido de novo Eu não preciso usar Eu quero que tudo saia do seu jeito Do jeito que você quiser E se você não quiser casar Então não vai ter casamento nenhum pronto Você... Você não quer desistir de se casar comigo? Nunca vai desistir de casar com você Eu te amo Quando será que a minha barriga vai começar a parecer isso de verdade? Nem parece que eu tô grávida, Juliana Não, meu amor Olha, tem muitos meses pra ir pela frente aí Pra nossa... Nossa filhota crescer Ai, eu tenho vontade desse negócio Ah, sangue Posso comer um? Qual que você quer? Nossa É tudo todo dinheiro Agora eu tô preparada Comprei um monte de coisas pra gravidez Legal, mas... Qual o tamanho disso? Aqui só tem roupa pra gestante Que tá no nono mês, né? Claro, né, Maria Carolina Eu vou chegar lá, né? E se você ficasse grávida durante três anos Você ia dar conta de usar esse tanto de roupa? Eu vou começar a usar desde agora, né? Ah, mas essas roupas estão muito vagas pra você usar agora Tcharam! Não tô acreditando o que eu tô vendo Você comprou uma barriga falsa? Vou usar até a minha barriga verdadeira Alcançar essa Por acaso, você usou essa coisa bizarra Quando tava grávida de mim? Aham Ah, sim Você traumatiza a pessoa onde ela nascer, sacou? Você ficou traumatizada? A sua irmã ficou Vocês não ficaram traumatizadas Eu acho O querido vai viajar logo agora? Assim, tão em cima da data do nosso casamento? Só pra ele resolver a questão da adoção da menina Ele volta o tempo, vai dar tudo certo A minha mãe ligou pra ele, né? Pediu pra ele ir Pra ele é super importante, né? Você acha que Corre o risco dela não vir pro casamento? Não, ela vem Ela vem, sim Você não acha estranho A Doralice inventar de adotar uma criança logo agora? Não, a Doralice sempre quis ter uma vida E agora ela teve essa chance Segundo ela disse pro meu pai, é uma chance divina Desculpa É que eu continuo achando um pouco esquisito Parece que a Doralice tá querendo competir comigo Não, para com isso, não tem nada a ver E se essa criança fizer... Fizer a minha mãe voltar pra casa? É uma criança abençoada, viu? A gente vai ter que pensar num outro nome agora, né? Você queria muito Beatriz pra homenagear justamente a sua mãe E que tal... Que tal Juliana? Pra homenagear o pai mais gato do mundo Para com isso Que tal Juliana? Não, não, não tem senha, viu? Calma aí Tcharam Vamos pra um hospital, bora Vem comigo Calma, Juliana A barriga é falsa É falsa Ah, cansei de ficar esperando a barriga crescer Eu queria usar a roupinha de gestante, sabe? Vem cá, a barriga sua tá bem, né? A bebê tá bem aqui dentro Tá tudo ótimo Tá tudo ótimo Só queria me divertir um pouquinho Me sentir grávida assim Entendi Gente, cara, por que você me chamou então? Você é com algum desejo, é isso? Desejo de você De você agora Ah, é? Toma aí, amor Pera, pera, pera Essa barriga, né, amor? Tá meio esquisito É falsa Não dá pra gente fazer sem? Vem Não tem como tirar? Tem Claro que tem Olha como é que fica, ó É melhor que tirar Essa gravidez, sabe? São esses hormônios Me ajuda, Juliana Me ajuda Mãe, pelo amor de Deus Não vai contar pro médico Que você tá usando essa barriga falsa, hein? Eu só uso essa barriga falsa Aqui dentro de casa O que você acha dessa invenção bizarra dela, hein, Juliana? Ah, eu tô Tô me acostumando, né, amor? Cadê o bebezinho do papai? Cadê a coisa mais linda desse mundo? Ai, não Não, me espera A filha mais linda da Natália Cadê? Cadê o papai mais lindo Desse mundo? Tô aqui, amor Você sabe o que vê você falando assim? E eu aqui com esses hormônios todos em ebulição Vamos lá pra cima, vamos Que são os hormônios, sabe? Essa ocitulina que tá aqui Me descontrolando um pouquinho Vamos, agora Senta assim Elas não querem ser nossas daminhas de honra, Juliana Como não vai ficar lindo? As duas carregando assim as nossas alianças Atravessando a nave Mas eu não tenho que ir na travessão o que, amor? O que você quer cruzar? A igreja, amor Onde mais? Você esqueceu que você não vai casar na igreja Você vai casar na praia O que que tem? Isso é uma maneira de falar É um jeito Só isso Vocês são chatos, sabia? Eu vou cancelar esse casamento Tem uma galera bem doida Que casa no fundo do mar Por que você não faz isso? Vem, também Tô aqui separando as minhas coisas Pra levar pra sua casa Nossa, casa Ah, verdade Nossa Você tá pensando em levar Isso tudo? É, são as minhas coisas Aquilo que você tem certeza que você vai usar A gente bota pra um lado E aquilo que você sabe Que você não vai usar mais Mas você quer realmente guardar A gente deixa aqui na casa do seu pai Por que que eu tenho que jogar as minhas coisas fora? Por que que eu não posso levar pra sua casa? Lá é grande Vamos fazer assim, então Você não vai deixar nada aqui? Na casa do seu pai Né? Aquilo que realmente você sabe Que não vai usar mais A gente joga fora e pronto Não vou jogar Não, eu vou levar tudo 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 isso aqui vai lá pra... Não quero jogar nada fora Ué, ainda bem que eu tenho pouca mão pra essa Senão não ia caber Não tem problema não Meu armário é grande, enorme Dá até pra guardar os meus amantes Mas é que você tem amante aí É isso? Vários Eu sou uma louca É louca mesmo Ficar cheirando minha camisa Ah! Que lá! Que louco? O que que significa isso? O que que é essa coisa pavorosa aqui no meio da minha sala? Esse peixe é meu É meu peixe da sorte Sorte de quem? Não, assim Quando a pessoa vira pescador, né? Eles ganham um peixe, né? Que é o peixe da sorte Que é pra ter fartura no mar Ah, mas esse peixe não vai ficar aqui É, de jeito não Mila, é o peixe da sorte do Juliano Ou o peixe Ou eu O Juliano agora vai morar aqui com a gente, né? A gente vai ter que ceder um pouquinho Eu aceito Menos esse treco aqui Não dá Não tem negociação Eu disse pra ele que ele podia trazer as coisas dele pra cá Eu vou ficar além de novo contra o casamento de vocês, hein? Então, jeito Ó, eu vou jogar fora o peixe Que realmente ele é feio Eu já tive toda a sorte do mundo quando encontrei você É verdade E agora a gente vai casar Eu não preciso mais desse peixe, não, tá? Eu vou tirar o peixe daqui, tá? Quer ajuda? Não, não, não Fica aí Vocês estão limpos Vai jogar onde isso aí? Ah, é Mãe, a gente vai saber toda a verdade Mas se você já sabe que vai ser uma menina, por que você tá assim? Eu não sei se eu sou capaz de criar um menino Acho que comigo que eu vou transformar um moleque num mini Juliano Mas se for menino mesmo, eu vou ter que trocar tudo que eu já comprei É, eu falei pra você esperar, não falei? E o nome? Beatriz não pode mais, né? Minha mãe batizou o bebê que ela adotou de Beatriz E duas meninas com o mesmo nome na família vai ser complicado Que outro nome, assim, que você gosta mais? Que tal Janaína? Gostei Bom Nome de sereia tem tudo a ver com a gente, combina Por mim tá definido, então, Janaína Tá aí, lindo? Gostei Janaína Janaína Tá tudo ótimo, tudo perfeito Graças a Deus Aqui, ó A cabecinha Olha a mãozinha Estão vendo? Ela já tem mão, já tem pé, já tem tudo E o que mais, doutora? Fala E o que mais? É menina ou menina? Parabéns papai, parabéns mamãe Vocês vão ser pais de uma garotinha linda Menina? Eu falei? Uma menina Eu vou oferecer o meu presente Eu vou fazer uma sessão de foto de vocês Ai, que massa Faça geração de arte Ah, o Lino também trouxe umas roupas pra vocês usarem Ah, falando em roupa, Lino E... Não se preocupe que eu tô nos últimos ajustes já Como sua mãe achou que o Juliano tivesse visto ela de vestido Daí eu... Pra não dar mole Pro azar eu pedi pro Lino fazer um outro vestido Totalmente novo Confortável ao lado cê É que eu não sabia Aícia nos teus De tudo que me emana A gente faz E nunca é demais Ser e ter um sonho Por lá Oh, muito bem dela, hein Ó, a gente não aceita devolução, tá? Oh, por favor, por favor Mal acredito que eu estou hoje aqui Pra celebrar o casamento de vocês Vocês Vieram a esse mundo Pra celebrar a vida Vocês são pessoas que nasceram Um pro outro E ninguém Ninguém que conhece vocês Pode duvidar disso Sejam felizes Se amem Se respeitem E criem essa filha Com muito carinho Com muito amor Eu acho que não existem palavras no mundo Pra tudo que eu quero dizer Então eu vou resumir Numa frase só Eu amo você, meu irmão Eu te amei Desde o primeiro momento que eu te vi Eu precisei de muita coragem Pra assumir o nosso amor A única coisa que eu me arrependo É de não ter feito isso antes Com você eu enfrentei preconceito Medo Mas valeu a pena Tá valendo Cada momento Que Deus abençoe A união de vocês Obrigada por você ter vindo agora A Juliana ficou tão feliz Muito bom te ver assim, Natália Tão radiante Eu sempre percebi Por que você nunca suportou Me ver feliz do lado da Juliana Mas fica tranquila agora A Juliana não percebeu nunca É que eu não sei o tempo Vou ficar na história 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 20, 20, 20, 20, 30, 21, 31, 31, 22, 31, 18, 32, 31, 30, 21, 32, 31, llegiro com 0. É que eu não sou confortável ao lado... Se vê por aí, vocês aí também. Mãe? O que tá acontecendo? Mãe. Mãe, é... Mãe? Ah, não tô, acredito. Tô um bonitinho. Não, não, elas caíram. Não falei pra você que elas iam acreditar. Que palhaçadas. Vocês dois, vocês são ridículos. E fingem mal a peça, porque eu sabia que era mentira. Eu não sabia nada. Não sabia assim. Eu não sabia de que eu ia atuar aqui pra família de vocês. Você sabe que a sua filha, Lila, ela tá dormindo fora de casa? Conversa com as meninas quando elas eram bem mais novas. Elas podem dormir com os namorados. Desde que elas começaram a namorar sério. As meninas têm consciência das responsabilidades de cada uma, né? É que nós somos de mundos, né, amor? Totalmente diferentes aí. Espera até a Janaína crescer, ficar mocinha. E a gente vai ver isso. A minha filha, ela vai ser criada de outra forma, totalmente diferente. Vai olhando em volta, vai prestando atenção pra você ver como é que a coisa acontece. De ver, ela vai te botar o almoço assim. Minha filha, ela vai te botar o almoço. É que eu não sabia o que jamais me deu. Esse é meu namorado, Pedrão. Tudo bem? Como é o nome dele? Renato Rafael? Não, não, amor. O namorado dela era o Cadu, né? E antes do Cadu, era o Chiquinho Boas Maneiras. Não era a Janaína? Ele dormiu aqui. O que é isso? É normal. O Cadu também dormiu aqui. E o Pedrão também vai dormir aqui. Fica tranquilo, tia. Vem, Pedro. Cadê seu pai? Tio, relaxa. De verdade. Janaína! Não! Agradece aqui, Janaína. Amor, você tá já sonhando, amor. Calma, tá tudo bem. Tive um sonho muito louco agora. A gente tava no futuro. Eu sonhei com a Janaína. A Janaína já tava crescida também. Ela trouxe um homem pra casa. Trouxe uma pra dormir aqui em casa. Um tal de Pedrão. Amor, você tá desse jeito? Porque a nossa filha, que ainda nem nasceu, um dia vai trazer o namoradinho pra dormir em casa. Não, não, não. Você dá muita liberdade, entendeu? Filhos, amor, você deixa o namorado delas dormirem aqui, elas dormirem na casa do namorado. Ei, você tá esquecendo que nós dois dormimos juntos antes do casamento? Aliás, eu casei com você, ó, grávida. Eu criei as meninas numa cidade grande. Elas têm valores, elas são íntegras, são honestas. É isso que importa. Tá certo. Oi, professor. Como vai? Já passou dois meses? Pode deixar. Eu vou entregar no prazo combinado. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Eu esqueci. Esqueceu do quê? A minha pesquisa. O professor acabou de telefonar já faz dois meses que eu não mando nada pra ele. Eu falei pra ele que eu ia entregar todos os relatórios até o final do prazo. Tá, e quando que é o prazo? O meu prazo é daqui três dias. E falta muita coisa? Basicamente tudo. Ou você entrega a pesquisa no prazo combinado, ou a pesquisa estará cancelada. Então, se preocupe, eu vou entregar no prazo combinado. Amor, que cheiro é esse, amor? Oi? Olha esse cheiro forte de queimado. Eu não acredito. O que é isso? Eu vou me distrair só um pouquinho. Sobre a pesquisa. Será possível que eu não consigo fazer nada direito? Eu não consigo acertar nada. Eu não dou uma dentro. Você casou muito mal, sabia, Juliana? Muito mal. Eu não consigo fazer uma comida e ao mesmo tempo... Por que você tá tão nervosa assim? O que que tá acontecendo? Eu abandonei minha pesquisa, Juliana. O professor me ligou e faz dois meses que eu não mandava nada pra ele. Ele disse que se eu não mandasse os relatórios até o final do prazo, a pesquisa vai ser cancelada. O pior é que eu precisava ter feito mais fotos de outros pontos do litoral todo, sabe? Eu precisava ter colhido mais material. E eu não fiz isso. Eu tinha que mergulhar pra fazer e agora eu não posso mais mergulhar. A gente vai dar um jeito nisso. Eu posso mergulhar e colher todo o material que você precisa. E a Carol, ela pode tirar as fotos que você precisa. Você não existe, sabia? É por isso que eu te amo tanto. Obrigada. Obrigada. Acabei de enviar o relatório completo da minha pesquisa. E eu não consegui. Vocês conseguiram. Você não conseguiu. Eu tô vendo a sorte que eu dei. Ter conhecido você. De ter me casado com você. Que tal se a gente comemorar agora, hein? Só ver você. Tá no quarto. Só se for agora, né? Já. Eu nem acredito que eu consiga entregar em tempo. Você que organizou tudo pra que eu conseguisse entregar o meu trabalho no prato. Eu amo muito. Muito, muito, muito. Bom, agora eu vou tomar uma ducha. Nós vamos tomar uma ducha. É, é. É, é tudo que eu preciso agora. Agora não, mas eu tô cansado. Ai, ai, ai. Amor, acorda. Amor. O que? Acorda, amor, ajuda. O que? Começou, amor. Começou. Começou. Contrações, comece. Ai, meu Deus. Ai, socorro. Respira, cachorrinho. Respira, amor. Lembra que o médico disse. Respira igual cachorrinho. Você também, eu acho. Vai, por calma. Isso. Como é que é cachorrinho? Por calma. Esqueci. A mala. Onde é que tá a mala? Essa? Amor, eu esqueci. Você tá tudo isso, eu tô aqui. Amor, eu esqueci que esse negócio doía tanto assim. Ai, gente, o que é que eu morro? Que droga. Ei, pegou a mala. Tá, é. A mala, a mala. A mala, tá aqui. Tá, velha. Todo mundo calma. Todo mundo calma. O que que eu faço? Eu já sou. Eu já sou. Eu já sou. Eu já sou. Minha mulher tá tendo um filho. Tá, é. Eu vou sentar ali um pouquinho. Vai falando com a moça aí, tá? Tá. E aí, mãe? Deus te assustou. Não quero mais parir. Eu quero ir pra raiva. Ô, um monte de pessoa que você vai. O que é isso, mãe? Tá doida? Nossa, você já teve duas filhas aqui, eu não lembro. Eu não lembro que doía tanto. Dói, mas daqui a pouco a Janina tá aqui. Olha nós aqui. Ai, 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 desculpa, desculpa, desculpa. Vamos, amor. Já pra sala de pátio do Natália. Cuidado, gente. Vamos ver esse nenê. Nasceu! Nasceu! Tá muito, amor. Eu não me sinto confortável ao lado... Lenta, que tem você. Eu já te falei que você é o melhor pai do mundo? Mais 15 vezes, eu acho. Só? Você é o melhor pai, o melhor marido, o maior amigo que eu podia querer ter. Te amo. Beijo.